A gente precisa de carrinho, né? Carrinho, né? Muita coisa! Todo mundo pronto? Pronto, todo mundo pronto. Vamos lá, Marcos. Cabo frio, olha só. Por isso que eu venho pra cá. Oi, gente! Eu tô aqui no Brasil, vou visitar a minha família e a gente veio passar o Réveillon em Cabo Frio. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco da principal praia daqui, um pouco da cidade também, Arraial do Cabo e como é que é o Réveillon por aqui. Mas antes, só um lembrete. Não esquece de se inscrever no canal. Bora então aproveitar a praia. Hoje é o nosso primeiro dia aqui, tá tudo perfeito, olha o céu, olha a cor do mar, mas a previsão não é das melhores pro resto da semana. Então acho que a gente vai ter que aproveitar ao máximo hoje mesmo. Ó, que tempos. Um chá. Um chá. Um Guaraná-Vitão. Peraí, peraí. Isso tudo é pra gente? É, tudo pra gente. Um mate. E a cerveja? Sprite. Peraí, isso é só pra hoje? Só pra hoje, só. Só pra hoje. No caso, é pra hoje. No caso, sim, uma cervejinha gelada, se alguém quiser. Geladinha. E água, mais tarde. Mas quantas bebidas tem aí? No caso, é 22 latinhas de cerveja. Umas quatro de Guaraná. Um chá mate. Sendo que já foi consumido um pouco, né? Umas oito, no caso. É básico. Tava falando pra ele que você conhece elas desde pequenininha. Piquititinha, né? É, tudo que eu faço aqui, tá? Tá ótimo. Obrigada, tchau. Tchau. Essa daqui é a Praia do Forte, que é a mais famosa de Cabo Frio. Que nem Caribe. Água que normalmente é meio fria, sabe? Mas a gente deu tanta sorte, que ela tá quentinha, tá perfeita. O grande diferencial dessa praia aqui é a cor da água, que é transparente. E a areia também é tão branquinha, tão fina, que até parece farinha. Olha só. Isso tudo é por causa de crianças perdidas, né? Então as pessoas começam a bater palma pra chamar a atenção dos pais. Vamos ver qual é a situação aqui agora. Esvaziou bastante. Mas ainda dá pra algumas horas. Muita gente vem aqui pras praias e nem imagina que Cabo Frio é uma cidade histórica também. Por exemplo, essa é a sétima cidade mais antiga do Brasil. E além de Portugal, já foi controlada pela França e pela Espanha. Outros países tentaram invadir essa área aqui também, como a Holanda, por exemplo. E isso tudo por causa do pau-brasil, né? Madeira supervaliosa na Europa e que tinha demais aqui nessa região. E por causa disso foi construído até um forte, que é aquele forte lá, lá no final. Forte São Mateus. E é bem legal. Você pode entrar pra conhecer, é grátis. Tem canhões lá em exibição também. E isso sem falar que a vista é maravilhosa. Hora de almoçar e andar um pouco pela cidade. Gente, essa é minha mãe. Alguém acha que parece? Sim, mas iguais. Tô faltando o C, então vou dar uma ajudinha lá. Perinha, onde você encontra? Óculos, souvenirs em geral, lembrancinhas, camisas. Esse tem tamanho. Dá pra perceber o quanto eu adoro chapéu. Ao longo da praia e também na própria praia, né? Tem várias opções de restaurantes, mas comida é um pouco cara. Se você vem em um quarteirão pra dentro, você chega aqui nessa parte da feirinha. Na parte bem central de Cabo Frio. E aqui tem várias opções de restaurantes, comida, fast food também, a preços bem populares. Tá bom. Se você tá de carro aqui em Cabo Frio, você tem que olhar os horários de estacionamento, tudo certinho e pegar o talãozinho de estacionamento, porque eles checam. Tem a gente da prefeitura caminhando aqui, né? A gente tava passando aqui agora no Calçadão e tinha uma moça da prefeitura multando todo mundo que tava parado aqui, estacionado sem o talãozinho. Eles checam mesmo e são regras diferentes pra carros com placa de Cabo Frio e placas de outras cidades. Muito bom dia! Os últimos dias foram de muita praia, com e sem sol, aproveitei bastante, descansei bastante e hoje é dia de festa. Aniversário pro meu pai. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o domingo! Sim! O primeiro pedaço, todos mereciam, mas acho que é uma pessoa muito especial. A gente gosta tanto de bolo aqui, que a gente já canta parabéns no café da manhã. É, tá nublado, mas dia de praia é mesmo assim. 32 latinhas de cerveja. Aqui na praia você pode alugar a cadeira, barraca, mesa, custa R$ 50,00 ou então você pode gastar R$ 50,00 numa dessas barracas e aí a cadeira, barraca, isso tudo fica de graça. Mas o melhor de tudo é trazer a sua própria, é isso que a gente faz, a gente economiza um bom dinheiro. E é esse custo, aqui na Praia do Porte, mas mais pra perto das dunas, que é onde a gente fica. Talvez seja um preço diferente sobre o mercado. Queijo coalho, gente, adoro, não pode faltar. Açaí. Aqui na praia você encontra de tudo pra vender, mas principalmente biquinis, saídas de praia, essas coisas. Na verdade, tem muita gente que vem aqui pra Cabo Frio exatamente pra comprar isso. Tem uma rua aqui chamada Rua dos Biquinis e a fama é que o preço é de fábrica, né? É, mas já foi assim, hoje em dia nem tanto. É lindo! Essa praia toda aqui é Praia do Forte, olha só, isso tudo aqui é Praia do Forte. Agora daqui pra lá já é a Praia das Dunas e mais pra lá um pouco a Praia do Foguete. Agora lá naquele finalzinho é Arraial do Cabo. Dá pra você caminhar isso tudo aqui. Daqui até o Forte dá uma meia hora mais ou menos. E daqui até aquela ponta lá daquela pedra dá umas duas horas. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro lugar bem legal de Cabo Frio que é o Canal. Aqui tem vários bares e restaurantes, é bem legal a noite. E o almoço do meu pai vai ser aqui, com churrasco. Almoço, eu digo, maneiro de falar, né? Porque já são seis e meia da tarde. Saúde! Isso aqui é picanha, adoro! Excelente! Qual é o veredito do almoço? Ah, muito bom! E a farofa? A farofa, que eu prefiro ela ficar na tábua, mas essa aqui tá boa também. Já postou tudo no Facebook? Já, já postei tudo! Aqui é o Boulevard Canal, onde saem os passeios de barcos. E pessoas vêm pescar assim durante o dia, pra se pegar um peixe pequeno, brincadeira, né? Lá no fundo tem a ponte, a antiga ponte do Costa Azul, onde tá já reformada, que vai pra Búzios, que vai pra Rua dos Biquínis, mas também é famosa. No fundo, Costa Azul e Yatikú. Você vem pescar aí? Vem, assim, de dia, eu fiz pra pescar. É bom? É bom! Pegar um peixinho, um garapicu, um peixinho pequenininho, só distração, né? Você foi ontem, então, na Rua dos Biquínis, né? Como é que tava lá? Ah, muito bom! Muita gente! Muita gente? Mas e os preços? Ah, os preços eu achei um pouquinho salgados. Mas muitos modelos bonitos, comprei dois maiores muito bonitos, tinha muita gente, muito quente, muito calor, muito abafado. Mas muito, muito, muita coisa legal lá pra vender. Chapéu, shorts, saída... E o barco? Não tinha um barco aqui que a pessoa ia pra lá? Não tem mais, não? Não, o barco não tá mais funcionando, não. Agora tem que ir a pé mesmo, atravessar a ponte ou então ir de carro. O barco não tá mais funcionando, mas vale a pena. Muita coisa bonita lá. E lá, arrumaram o C de Cabo Frio! Bom, gente, eu vou terminando esse vlog aqui, então. Se você já conhece Cabo Frio, me conta aí quais são seus lugares preferidos. Eu venho aqui desde criança e vi essa cidade mudar bastante. No próximo vlog, então, eu vou mostrar um pouco de Arraial do Cabo e também do Réveillon na Praia do Forte, que é o mais famoso da região dos lagos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, que aí você não perde o próximo vídeo, que é o Réveillon. E aí